A automação de sua residência em suas mãos através da Tech House, automação de ambientes. Vamos conversar com a engenheira Poliana. Quais as vantagens hoje da automação residencial? Hoje você tem a vantagem de economia de energia, segurança e comodidade, podendo controlar ou monitorar sua casa ou escritório de qualquer parte do mundo. O nosso sistema é todo sem fio, não precisa de infraestrutura apropriada. Você tem a simulação de presença quando o proprietário não estiver presente e para maiores informações entre o contato através do DVD 011-596-0818 ou através do nosso site www.thautomação.com.br Tech House, automação de ambientes. Tech House, automação de ambientes.